E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Desde a Rádio Rio de Janeiro, retornamos aqui com a permissão de Jesus, a Companhia dos Bons Espíritos, para podermos continuar a nossa leitura, o nosso estudo, na obra Nosso Lar, que foi editado pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui, como o Marco falou, para a gente recomeçar os nossos estudos do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 11, Notícias do Plano. No programa passado, nós começamos a conversar sobre todos aqueles que chegavam ao nosso lar, eles, de acordo com o seu comportamento, com o seu equilíbrio, eles eram direcionados a alguns ministérios para ficarem albergados. Então, o André Luiz, o Lízias vai explicando para o André Luiz que muitos vão para o Ministério do Auxílio, mas outros que estão mais desequilibrados vão para o Ministério da Regeneração. E nós também conversamos que, ao contrário de que muitos pensam, a gente, quando desencarna, o trabalho continua, a vida continua, como a gente a tinha aqui enquanto encarnados. Então, o trabalho é tônico no mundo espiritual. O André Luiz vai falar que em todos os ministérios há muito trabalho. e, principalmente, naqueles ministérios que são mais ligados às faixas da terra, à crosta da terra, que, no caso, é o Ministério do Auxílio e o Ministério da Regeneração, onde existe um trabalho, vamos dizer assim, braçal, mas intenso, porque muitos chegam ainda com muito desequilíbrio. aqui na obra Nosso Lá, a gente vai ver mais na frente, a história do Francisco, que é um espírito que desencarnou muito apegado ao corpo, ele passou a encarnação cultuando o próprio corpo. e ele, quando chega em Nosso Lá, ele está desesperado pela visão do monstro. Ele fala, tem um monstro me perseguindo, e o André Luiz olha na enfermaria e não vê nada. E aí, a enfermeira Narcisa diz para o André Luiz, o fantasma que ele vê, o monstro, não é nem fantasma, ele fala monstro. O monstro que ele está vendo é o próprio corpo em decomposição, porque ele, durante a encarnação, ele viveu muito só para o corpo. Então, como Jesus falou, onde colocar o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, ele viveu para aquilo, ele não conseguia se desvencilhar da visão do corpo. Só que, no caso, o corpo, depois da desencarnação, começou a se deteriorar. Imagine a visão que ele tinha. O título do capítulo, para quem quiser se adiantar, é a visão de Francisco. Isso que a Tereza está colocando, a questão dos dois ministérios mais ligados a nós aqui, a crosta, nós vamos ver daqui a pouco o trabalho mais intenso. Como nós, uma vez, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos um dia de dentro, a gente faz uma analogia do que seria isso. E, nesse hospital, um estágio, um curso que nós estávamos fazendo, era dividido por andares a condição dos pacientes. E eu lembro que o último andar, né, Tereza? Que você não entrou no primeiro. Que eu voltando a andar, eu não entrei. No primeiro até entrei. Mas, quando chega lá no último andar, você nem... Os mais complicados, né? Os mais complicados, a situação é muito complicada. O ambiente, tudo. Então, são as que dão mais trabalho aqui na colônia também. Não é? Então, esse, inclusive, eu não entrei. Voltei. Bom, se tiver que terminar o curso para entrar aqui, eu não entro. Porque nem todo mundo tem que fazer tudo. Não é assim, né? É assim. Cada um faz o que pode fazer melhor, faz o esforço que der. Não é por enquanto. Então, é nesse sentido que os ministérios aqui são. Quanto mais ligados à Terra, né? Então, espíritos muito desequilibrados na inconformação, na rebeldia e etc. Então, nós vamos continuar a nossa leitura. A gente parou no décimo terceiro parágrafo do capítulo 11, para quem está acompanhando com o livro. No finalzinho do décimo terceiro parágrafo, começa assim. A governadoria, por sua vez... É, o Luiz já está explicando, né? Porque ele já falou dos outros departamentos e agora ele vai explicar o trabalho que é realizado pela governadoria. Então, vamos lá. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, a distribuição de energias elétricas, o trânsito, o transporte e outros. Controla tudo na colônia, né? É, os serviços essenciais, pelo menos. Pelo menos. A responsabilidade aqui, a gente imagina o quanto é enorme, né? A colônia do nosso lar é uma cidade muito grande. São milhares de pessoas que lá habitam. Sim, só lembrando, né, Marco, que os fluidos são diferentes dos nossos, não é? A matéria no mundo espiritual, ela é diferente da matéria do mundo corporal. A matéria no mundo espiritual, ela é mais sutil, ela é organizada por outros elementos, que não são os elementos da nossa tabela periódica, que nós conhecemos aqui na Terra, né? E fomos conhecendo aos poucos, porque alguns elementos depois foram acrescentados. Ainda tem muito mais a descobrir. Ainda tem muito mais a descobrir. Então, a governadoria, em nosso lar, ela cuida desses serviços essenciais básicos que ajudam a colônia a ficar organizada, né? Não esquecendo que a colônia é nosso lar, ela é na periferia do umbral, nesse sentido que a informação nos foi dada, não é por acaso, não é aleatoriamente, para nós raciocinarmos a ligação que essa colônia, e tantas outras como ela, tem ainda com a atmosfera, com a psicosfera nossa aqui de encarnados, né? E lembrando também que ela não está acima nem está abaixo, não existe o acima e o embaixo. Kardec já fala isso na Gênesis, muito bem. Não existe, existe o espaço infinito, existem as intermediações, né? Existem as uniões de um campo vibratório com o outro, né? Então, as interligações, vamos dizer assim. Então, quando ele fala aqui de assuntos administrativos, da responsabilidade da governadoria, tais como a alimentação, a distribuição de energia elétrica, luz nas casas, nas ruas, o trânsito, tivemos a reformação do aeróbus, o transporte das pessoas e outras, pode ser vestuário também e outras, mas é porque nós estamos falando numa colônia com muitas características ainda, quase todas, como nós aqui. A diferença, como a Tereza falou, a questão do fluido e a questão da organização, porque não esqueçamos, que nós já lemos em capítulos anteriores, da responsabilidade dos habitantes da colônia no pensamento do trabalho do bem, para que tenha um ambiente de trabalho cada vez melhor, né? E não esquecendo também da evolução que se faz sempre, como o Lísio já informou contra o Lísio anteriormente. Como nós aqui, alguns programas anteriores, nós damos o exemplo daquele trem... Mag-Lev. Mag-Lev, não tem? Mag-Lev, é. Na China. Na China, nós trouxemos aqui o exemplo que ele já existe na China, que alguns centímetros, ele corre numa velocidade, eu acho que mais de 400 quilômetros, né? Então, lá já existe o aeróbus. Então, a evolução, com certeza, lá já está ocorrendo também. Cada vez evoluiu. A colônia é fundada por portugueses no século... No século... Aqui, nosso lar, século XVI. Século XVI, isso. Eu ia falar XV, é. XVI, é. XVI, é. No século XVI, mas ela vem evoluindo, né? Ela vem evoluindo, como nós aqui evoluímos. E ela, e nós, e toda evolução nossa, não esqueçamos que ela é esperada nos planos superiores. E no nosso lar, também o é, por planos superiores. A evolução é contínua, é constante e necessária para toda a humanidade, se encarnada e desencarnada. Sim. E aí, Lízias vai continuar. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que os outros, né? Então, a lei de descanso, como a gente vê no livro Nosso Largo, no livro dos Espíritos, na pergunta, eu acho que é 684, que fala da lei... A lei de descanso, bom. A lei de descanso, a lei do repouso, né? Olha, peraí, achei. Deixa eu ver. 682. O repouso sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? Pergunta 682, do livro dos Espíritos. Aí, resposta. Sem dúvida. O repouso repara as forças do corpo, e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se eleve acima da matéria. Então, os Espíritos nos dizem que, realmente, o repouso é uma lei divina, que todos nós, não é, precisamos repousar depois do trabalho. Tem um livro, eu estava lendo, eu trouxe até uma página, que é do Irmão X, que fala a questão de consciência. Por quê? É muito difícil, muitas das vezes, né, a gente determinar onde termina o cansaço e onde começa a preguiça. Essa página é, porque a gente já sabe que o repouso é uma lei, que todos precisamos descansar. Mas aonde, né, qual é o limite entre o cansaço e a preguiça? A gente entende mais da preguiça. É, essa página, eu vou ler um trechinho para vocês, vocês me permitam ler, ela está no livro Relatos da Vida. A página é Questão de Consciência, Irmão X, por Chico Xavier. Eu vou resumir e só vou ler um pedacinho. Tem uma reunião nas trevas e um chefe das trevas chamou alguns obsessores e queria saber o que estava acontecendo, que ele já estava sem ideias para prejudicar o trabalho dos religiosos na terra, daqueles que realmente, sinceramente, trabalham no bem na terra em nome de Jesus. E ele já estava sem ideias, então ele estava achando que as coisas estavam, os processos de vampirização deles não estavam sendo eficaz. E aí ele reuniu alguns comparsas e teve um que falou, ah, eu estimulei os cachorros em cima de um pregador do evangelho e eles morderam o pregador, o pregador desencarnou. E ele fala, ah, isso aí não é eficaz porque ele vai chegar no mundo espiritual como herói, não é? E isso não dá certo. Aí o outro, ah, eu fiz com uma senhora que ela prega o evangelho, que ela é muito boa, eu resolvi armar muitas calúnias sobre ela, eu inspirei muitas pessoas. E ele falou, não, isso não dá certo, porque ela vai cada vez mais com o exemplo dela, se ela é verdadeiramente uma pessoa cristã, ela vai daqui a pouco, com a abnegação dela, ela vai superar isso fácil. E cada um foi falando os métodos que usava, e o chefe lá das telas falava, e isso aí não é, o resultado não é bom. Aí chegou um, falou assim para ele, olha, eu imaginei que o melhor meio de anular os colaboradores de Jesus é exagerar-lhes as pequeninas depressões e pô-los a dormir. Em seis meses, já coloquei oitenta servidores do evangelho fora de ação, em casas de repouso, nos seus leitos, nas suas redes, nos seus acolchoados. A receita não falha. A pessoa experimenta um ligeiro abatimento e entra em cena com as nossas velhas hipnoses. O resultado é tira e queda, sono que não acaba mais. Desse modo, os melhores dessa gente do Cristo é que eles não mais trabalham, nem na terra, nem no céu. E o maioral aplaudiu freneticamente. E aí o espírito vai dizer, como é fácil de anotar, meu amigo, depressão e desânimo é um problema. E aí é que ele coloca, no final da história, ele coloca assim, a fadiga existe, entretanto, é sempre um caso de consciência. Por quanto ao que saibamos, ninguém até hoje conseguiu verificar realmente onde termina o cansaço e começa a preguiça. Então, para que nós todos possamos fazer esse exame de consciência, quando a gente estiver muito desanimado, muito cansado, para ver se realmente não é, muitas das vezes, um vampirismo. Alguns espíritos tentando acabar com a obra de Jesus na terra, nos insuflando desânimo, cansaço, sono. Muito interessante essa página. E nós estamos, né, Tereza, é vivendo um período pós-pandemia em que nós só conhecíamos, muitos de nós só conhecíamos de histórias, de informações dos livros, né, que já, quantas já houveram. Mas nós vivemos agora isso, insuflando o vírus também do medo. Do medo, da angústia. E isso acelera muito esse processo do qual você colocou lá na página. O trabalho dessa espiritualidade inferior, que não é, vamos dizer, vamos chamar de trabalho, mas é a atuação, né, a atuação deles, se aproveitando dessa questão nossa, do medo, né. E o medo nada mais é do que a falta de confiança em Deus que nós temos, mas que temos que trabalhar contra isso, né. Então é o que o Liza está dizendo para o André Luiz. Mas, ó, todos trabalham, mas a lei do repouso também é uma lei de Deus, como a gente viu na pergunta 682, não é? Tanto que depois na 685, é... Tem o homem direito, é o homem, a velhice. Isso, isso, também vai falar. Então, o repouso é uma lei. Agora, cabe a nós fazermos um exame pessoal de consciência para ver se realmente nós estamos repousando, porque estamos cansados do trabalho ou se é a preguiça, porque já vimos que é uma tática dos espíritos inferiores. Bom, é que os espíritos vão dar aqui, o André Luiz, o Lízias, né, vai relatar aqui um exemplo do que é trabalhar, realmente. Daqui a pouco ele já vai falar. É, sim, do trabalho, né. O que é alguém trabalhando. Isso. Que é governador. Que é governador. E o Lízias continua. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida, porque nós, fomos nós que inventamos a história de que quando a gente morre, vai descansar. Isso é invenção nossa, porque Jesus nunca falou sobre isso. Jesus, o tempo todo, quando ele era criticado a curar as pessoas no dia do sábado, porque os judeus criticavam muito essa conduta de Jesus, Jesus falava, Deus trabalha todos os dias e eu também. Nós, é porque, por conta da nossa inferioridade, por sabermos que estamos ainda mais para a condição dos animais do que dos seres humanos verdadeiros, a gente ainda, né, é preguiçoso. Isso, temos que lutar muito contra isso, é verdade. Então, nós é que criamos essa coisa de que depois que morrêssemos, ficaríamos ou nas nuvens, ou comendo uvas, Aquele que na lápis lá do cemitério, nós já comentamos aqui algumas vezes, né, que não é uma grande inverdade, né, descanse em paz. Criada por nós. Criada por nós. Porque, se está descansando, realmente, refazimento das forças, isso a gente viu aqui, estamos vendo aqui até com o próprio André Luiz, refazimento das forças e tal. Mas nós estamos vendo já o interesse dele em aprender. Ele está se refazendo, mas está aprendendo, está atuando. Ele está numa ocupação útil, que é trabalho. É. Nós vamos ver isso aqui, daqui a pouco, no livro dos espíritos. Então, o refazimento das forças, ele acabou de descansar, tudo bem, mas já está atuando. Tem pouco tempo aqui que ele está na colônia, né. Depois de passar pelo seu umbral, tormento da consciência. E descanse em paz. Se o espírito está em paz, ele está trabalhando. Nós vemos isso no plano espiritual, já demos alguns exemplos da revista Espírita, Kardec coloca muitas citações que foram chegando a ele, e ele comprovou a veracidade, dizendo que o espírito trabalhador, no plano espiritual, ele está em paz. Por quê? Ele está cumprindo o dever dele. Aí, em paz com a consciência. E se está descansando demais, é porque está doente. Então, não está em paz. Então, aqui, a lápide do cemitério é a grande verdade. Não é, Tereza? Isso que a Tereza colocou agora, da necessidade do trabalho, como o Ulisses coloca aqui, a lei do trabalho é rigorosamente cumprida. Nós fomos ver na pergunta 676, de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, Por que o trabalho se impõe ao homem? Olha a pergunta que Kardec faz. Imposição do trabalho. É. Não tem escolha. Não tem escolha. Por que se impõe ao homem? Aí, os Espíritos respondem. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação. O que é expiação, gente? Uma imposição. Então, é uma imposição. E, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Por que é uma expiação? Porque é um meio de aperfeiçoamento da inteligência. E nós temos que evoluir, sim. O progresso intelectual, ele impulsiona o progresso moral. Os Espíritos responderam a Kardec. Então, o que é o progresso intelectual? É o nosso desenvolvimento da inteligência. Muitas vezes, na encarnação, você não teve oportunidade de estudar. Na tua prova, na tua expiação, não está ali. Você não tem condição de estudar nessa tanto como você gostaria ou quase nada. Mas você é inteligente. Você desenvolveu essa inteligência. Esse desenvolvimento não se perde. Os patrimônios que nós vamos adquirindo na encarnação, eles são um pendrive nosso. Eles não se perdem. Então, a resposta continua. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Quanto a inteligência. Porque não desenvolve tudo aquilo que nós, no nosso setor de trabalho, os aborrecimentos, as preocupações, as responsabilidades, elas são nada mais um motivo além do que desenvolver isso em nós. Aí ele finaliza assim. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre trabalho. Mas olha o que os Espíritos respondem. Ao extremamente fraco de corpo. Por isso, gente, que na pergunta anterior, na 675, os Espíritos respondem que o Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por quê? Quando nós lemos o livro dos Espíritos, nós temos que conjugar uma resposta com a outra. O raciocínio é um só. Allan Kardec, que é um mestre, né? Leonês, grande educador, ele tinha esse método correto de fazer as perguntas, encadeando uma resposta com a outra. Então, se nós misturarmos as duas respostas dos Espíritos, nós vamos ver que ao extremamente fraco de corpo, o Espírito trabalha também, porque ele pode pensar no bem e auxiliar alguém. Por exemplo, quer ter mais trabalho do que escutar a reclamação de uma pessoa com paciência, aconselhá-la? Escutar dez vezes a mesma coisa, não é um trabalho? E que trabalho? Às vezes a gente pode falar assim, eu prefiro carregar um caminhão de cimento, mais do que escutar, mas aí é o trabalho. Ocupação útil, mas ele é extremamente fraco de corpo. Ele não tem outra opção. Esse trabalho de ouvir é para todos, mas no caso aqui. Então, isso aí é aquilo que ele fala aqui. Então, é rigorosamente cumprida a lei de trabalho. É, nós não vamos finalizar a nossa conversa sobre a lei do trabalho, porque nós já estamos chegando. Mas no programa seguinte, no próximo programa, vamos continuar falando um pouquinho sobre a questão dessa lei divina. E nós não gostamos muito de exercê-la, mas ela é necessária. Então, agradecendo a todos pela paciência, que Deus possa abençoar os lares, a vida de todos. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.